A oitava fase da Operação Panoptes cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em imóveis de servidores no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Minas Gerais e Ceará. Utilizando principalmente do ponto eletrônico para passar o resultado, a resposta correta para os alunos, em alguns casos valendo-se da infiltração de um membro na própria banca examinadora. Durante a prova, preenchi esse cartão de respostas com apenas 3, 4 questões. Deixava o restante em branco. Então, depois que eles entregavam, quando as provas chegavam dentro da banca examinadora, no interior da banca examinadora, esse membro da organização criminosa, nela infiltrado, retirava esses cartões de resposta com as respostas incompletas e ali ele mesmo preenchia com o gabarito correto. A suspeita é que eles tenham conseguido cargos em órgãos como o INSS, Defensoria Pública da União e Ministério Público da União, por meio de fraudes. Os investigados participaram dos processos seletivos de 2015 a 2017. Agora suspeitos de fazer parte da máfia dos concursos, eles podem responder pelos crimes de fraude, corrupção ativa, falsificação de documento público e organização criminosa. Todos eles foram identificados, foram presos, já foram condenados, inclusive, pela vara criminal de Águas Claras, cumprem pena e as fases seguintes, todas as cinco fases seguintes, foram voltadas a identificar os servidores que conseguiram entrar por meio das fraudes perpetradas por essa organização criminosa. A operação, que já mirou concursos do Corpo de Bombeiros e das Secretarias de Saúde e de Educação do Distrito Federal, começou em 2016. Até agora, 70 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil, entre membros da quadrilha e servidores que compraram suas vagas por valores superiores a 100 mil reais. Nesse período investigado, que a nossa investigação se iniciou ali pelo ano de 2015, 2016 e 2017, a gente identificou uma enorme quantidade de concursos fraudados, sim. Não dá para dizer todos, mas muitos foram fraudados por essa organização criminosa e por outros também. Obrigado.